Petistas tentam mais uma vez fazer manifestação no centro do Recife em apoio a Lula, mas não veio quase ninguém. Quando as pessoas achavam que a bicicletada estava começando, na verdade ela estava terminando, porque não apareceu quase ninguém para pedalar pelo ex-presidente. Assista ao vídeo! Bom dia, meus amigos! Olha aí, grande carreata do PT aqui no Recife, no centro do Recife. Trio aí, olha o trio. Veja aí, porque é muita gente, viu? Dá para ver o trio. Eu acho que deve ter aí umas 10, 20, 30, uns 40, 50 bicicletas. Vai acompanhando aí, porque senão não vai dar para acompanhar. É 13, viu? É 13. É 13, viu? Veja aí, antes que acabe. Acompanha aí, olha. Vai acabar, vai acabar. É muita gente, viu? Tá difícil sair para Bolsonaro. É bom ele se cuidar. Acabou. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo Francisco Luiz. É, realmente, seu Luiz. Acabou, acabou. Agora veja no mesmo Recife a quantidade de pessoas que faz apoio a Bolsonaro. É muita gente, viu? Tá difícil sair para Bolsonaro. É bom ele se cuidar. Acabou.